Só o coro no estádio ali, ô Thiago Silva, essa cantoria já fica na minha cabeça, sabe? Thiago, beleza? Prazer em revelo, hein? Tudo tranquilo? Prazer em reencontrá-lo, agora com você bem estabelecido aqui no clube. Falar sobre a sua passagem no Chelsea, tem sido muito vitoriosa, né? Muito bem sucedida. Queria voltar um pouquinho no tempo, qual foi o seu primeiro pensamento quando você soube do interesse do Chelsea lá em 2020? Então, cara, primeiramente, agradecer, né? Estar novamente aqui falando contigo e dando essa entrevista. Então, a partir do momento que eu recebi a notícia, eu estava no ônibus do PSG voltando pra Paris após a final da Champions. E então, naquele momento ali de tristeza, veio um momento também de muita alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, galera. Até mais, Blues fans! O Frank Lampard hands a Premier League debut para Thiago Silva, e ele usa os captains, não é ruim. Cara, pra mim, assim, é um motivo de grande orgulho por saber que eu tenho esse perfil, sabe? Que as pessoas, de alguma forma, me têm como líder. O Chelsea teve vários capitães aí importantes, João Terro, Lampa, enfim. Agora o Asp. Então, pra mim, foi um motivo de grande orgulho. A única coisa que eu fiquei preocupado é de, de repente, estar chegando num clube e o capitão, né? No caso, o Asp, ou o Jorginho, tivesse algum tipo de situação comigo. Ah, já vai chegar pegando minha faixa, então, não é isso. Então, eu tive uma conversa com eles, que eu tava aqui chegando apenas pra agregar no elenco. E aquilo ali era apenas uma vontade do Lampa que eu pudesse desempenhar aquela função naquele momento, mas que não teria nada mais do que isso. Eu gosto de que ele se empurrava para o limite com esse passo de Paris, onde ele tinha tudo, onde ele era o capitão, para uma incertidão, para essa aventura da liga mais difícil do mundo. Isso mostra que, mesmo se ele é um cara calmo, ele é um leão dentro. E eu não gosto de perder. Eu gosto sempre de estar disputando alguma coisa. Eu acho que o Chelsea me ofereceu isso, sabe? Essa oportunidade de querer continuar vencendo, de estar jogando em alto nível. Claro que eu faço a minha parte, mas, do meu lado, eu tenho um clube também que almeja coisas grandes. Então, isso agregou para que eu pudesse tomar essa decisão e que hoje eu pudesse estar feliz da maneira que eu estou. Benjamim Butten, Thiago Butten do futebol, eu sei o quanto de força ele põe para ficar fit, o quanto de força ele põe para ficar em casa, cuidando de sua recuperação, de sua alimentação, de sua alimentação. Isso é simplesmente incrível, e só por isso é possível. O Tucho te comparou ao Benjamim Butten falando que quando mais o tempo passa, mais jovem você parece. O que você tira dessa afirmação dele e qual é a importância de trabalhar com ele de novo, um cara que você conhece bem? Cara, elogios, principalmente de uma pessoa que te conhece do dia a dia, te deixa muito feliz, muito orgulhoso. Porque as pessoas quando falam e não te conhecem, você fica com uma dúvida. Será que é isso mesmo, que não sei o quê? Mas quando você recebe elogios de pessoas que estão com você no dia a dia, é porque realmente ela te conhece um pouco a mais, sabe? Então isso me deixa realmente feliz. E aí, desde o início, tivemos uma relação muito próxima e confusada, porque ele é um muito humilde, muito gentil, muito gentil e muito gentil. Isso ajuda a aproximar ele, ajuda a trazer o melhor no seu. Você pode acabar com o Christian Pulisic? Sim! Isso é isso! A Chelsea está na final da Liga Champions. Thomas Tuchel tem visto uma reviva maravilhosa na segunda parte da temporada. Estou com ele desde a época do Paris e sei o quanto foi importante aquela passagem ali, não só para ele, mas para nós todos. Então espero que ele possa continuar crescendo na sua profissão e que ele possa continuar comigo do lado dele. Destiny calls for Chelsea and Manchester City. It's the biggest game in Planet Football. It is the Champions League final. Põe ele para mais uma final, o segundo ano seguido. Acabou, infelizmente, saindo do jogo. Mas você tem que ser cortado. O Thiago Silva, de alguma forma, ali, parece que é onde o troco aconteceu. E isso é devastador. Um cara que perdeu a parte de show do ano passado. Um golpe de redemption aqui é absolutamente devastador. Foi difícil assim, foi apreensivo, né? Até porque um ano antes eu tinha perdido a final contra o Bayern em Lisboa, né? E aí, depois de algum tempo, você volta novamente na final. onde eu tive uma das piores notícias da minha vida, que foi a tuberculose, já que eu tava no Porto. Fiquei algum tempo sem jogar. Se você olhar para o seu história, de como ele era tão ruim, de como ele era tão perto de não jogar futebol novamente, e fez o caminho e sobrecar o obstáculo, ele realmente gosta do jogo. Mendy just judged a bounce, e ele tem... All eyes on you, ref! Chelsea Football Club Champions of Europe! Como é se sentir, como é ser campeão da Champions League? Acho que só quem já levantou esse troféu sabe a emoção que tem. E você voltar para uma final de Champions e conquistar esse tão sonhado título, onde você passou um dos piores momentos da sua vida, com certeza mexe muito com o seu emocional. Eu estou muito feliz! Espera aí, deixa eu pegar! Yeah, come on! Yeah, come on! Yeah, ele está muito feliz! E nós estamos muito felizes dele também! Oh, Jag! Quanto mais o tempo passa, parece que mais alto os torcedores cantam a sua música. Queria saber o que significa para você ter uma música tão especial, que eles cantam com tanta paixão. Eu não esperava em tão pouco tempo ter um reconhecimento assim tão grande, né? E estou sendo ovacionado dessa maneira, então com certeza é um motivo de grande orgulho, e me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse clube. A torcida já cantou muito para você, mas acho que seria bonito para eles, vê-lo cantando também a música. Como que é a música? Poderia dar uma palinha para a gente? É impossível a gente não saber assim, né? Só o coro no estádio ali. Oh, Thiago Silva! Essa cantoria já fica na minha cabeça, sabe? E quando eu já entro no estádio, uma parte dela já canta, e aí vai se expandindo para o outro lado. Oh, Thiago Silva! Oh, Thiago Silva! Então isso realmente me motiva muito, mas ao mesmo tempo me dá uma responsabilidade grande, porque eu sei que eles contam comigo, né? De alguma forma, com que eu esteja no alto nível para que não sofra gols. Então eu acho que de alguma forma essa cantoria me passa uma motivação especial para que eu possa, de alguma forma, blindar o nosso gol, né? Juntamente com os outros jogadores, obviamente, para que a gente saia sem tomar gols e com a vitória. O que significa para você ser um Blue, ser parte da família do Chelsea? Hoje está sendo uma das coisas mais importantes da minha vida, né? Alguns anos atrás era azul e vermelho, né? Hoje eu sou apenas azul. Claro que sem deixar a torcida pelo Paris também, mas hoje meu coração é só azul. Por isso que nos meus posts todos de Instagram, essas coisas, sempre que eu coloco lá Chelsea alguma coisa, eu coloco um coração azul, porque eu faço parte disso. E aí